Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, eu andei uns dias desaparecidas, pois foi umas duas semanas que já não sai vídeo, acho eu, ou mais. Não tenho a certeza de quanto tempo já não sai vídeo. O motivo foi, bem, primeiro as crianças estiverem de férias uma semana, por causa de todos o balei, da comemoração dos 70 anos da rainha, e depois o outro motivo foi que eu fiquei sem voz. Mas, basicamente, eu no início da semana queria falar e não consegui, porque não tinha voz. Não conseguia mesmo falar. Ainda está a ser um bocadinho difícil para mim falar, só que temos que reproduzir conteúdo e mostrar as coisas novas por aqui. Minha basket está bem recheada de coisinhas. Eu vou estar a utilizar hoje. A maioria são coisinhas novas, e então vamos já começar. E já fiz o meu contenente skincare, como sabem, preparo sim a minha pele antes de ver fazer estes vídeos, por isso vamos lá começar e vamos a isso. Bem, esta é a paleta de sombras, como podem ver tem tons bem bonitos, por isso vamos lá começar e pôr as coisinhas nos meus olhos. Por isso, hoje vamos ter look colorido. Yes, finally, vamos ter look colorido. E para começar, para preparar, eu vou, primeiro, por fazer as minhas sobrancelhas em off-camera. As minhas palcuras já estão preparadas. O que é que eu passei nas sobrancelhas para elas ficarem assim? Eu tenho estado a adorar este produto. As minhas sobrancelhas ficam no lugar, não sai, e depois no funel, então, eu vou dar assim uns retoques para preencher onde tenho as minhas falhas. E agora vamos lá começar. Vou fazer um olho em off-camera. E I'm back. Como sabem, eu comecei por esta paleta aqui. Esta será a paleta que eu vou estar a utilizar, como eu vos disse. E, basicamente, eu vou utilizar as sombras daqui. Tipo, daqui. Este. Estas sombras, mais ou menos, por aqui. Então, os rostos e os rosa serão os tons que eu vou estar a utilizar. Basicamente, os pincéis que eu vou estar a utilizar é a testa de sap. É uma marca mais acessível. Então, vamos lá começar. Primeiro, eu comecei com este tom de rosa aqui. Ok. Primeiro, eu comecei com este. Primeira coisa que eu fiz foi apliquear este tom de rosa aqui no meu canto externo. Se bem para o meu côncavo. Aqui nos batidinhas. Porque é uma sombra colorida. E, então, eu quero que a sombra fique bem pigmentada. Depois de ter depositado, vou começar a esfumar. Tudo muito bem. Com esta sombra rosa, eu não venho para a frente. E só vou vir, tipo, até aqui. Quase metade do meu olho. Mas não chega bem a ser metade. Ok. Sombra apliqueada. Agora, vou esfumar para cima. Porque aqui vocês conseguem ver o rosa. Agora, vou buscar outro pincel. Que é da mesma marca, da GESAP. É o mesmo formato que o outro. Só que de outra cor. E vou aqui a esta sombra aqui. Purple. Com este purple, vou começar a marcar o meu côncavo. É um bocadinho para a erenda. Mas, nada de tomate. Novamente, vou começar por depositear. Sem grandes gritos, gente. O segredo é depositear. E depois, esfumar. Se querem que a sombra fique bem pigmentada, o primeiro passo é depositear. Ok. Agora, já vou para o meu côncavo. E eu vou começar a dar definição. Podem ver aqui a parte externa. Está a ficar mais escuro. Está a ficar mais profundo. Estou a usar uma sombra escura. Para dar profundidade. Novamente, com esta sombra, vou até meio. Mais ou menos. Com esta sombra, já está. Agora, vou buscar um pincel mais pequeno. Então, eu vou com esta sombra aqui. Com esta aqui. E eu vou começar, eu vou aplicar ela aqui entre o rosa e o roxo mais escuro. E depois, vou voltar a reapliquear o rosa. Só para me ajudar a esfumar este purple. E, um bocadinho, com esta sombra, vou um bocadinho para a frente. Agora, para dar mais profundidade aqui ao meu canto externo. Como podem ver aqui, o meu canto externo está bem escuro. E vou com esta sombra aqui, que é um pouco, tipo, tom de vinho. E com o preto da paleta. Vou fazer um minto dos dois. Gente, é só, tipo, um bocadinho de cada. Aqui está o look. Eu já terminei. Como vocês viram, eu fui fazendo o degradê. A câmera deixou de gravar, para isso vocês não conseguiram ver. Mas eu fui fazendo o degradê das sombras. Aqui está o resultado. É assim que eu quero. Pois, se quiser adicionar uma sombra ao isso, será no final. Agora, para fazer o corte, o corte, o corte, para fazer o corte, o cut crease, eu vou estar a utilizar o concealer da Makeup Revolution e o pincel do By Michelle. Depois, vocês que me digam nos comentários o que é que vocês estão a achar, da qualidade de imagem. Porque a minha câmera antiga ficou sem bateria. E então, eu tinha uma guardada que já teve de ter uns nove anos. Mais ou menos. E esse. E já é muito antiga. É a Canon EOS 1100 de... Com esta sombra aqui, da paleta, eu vou aplicá-la aqui. Mais ou menos no meio. A sombra da paleta da Beauty Bay, que é a Midnight, que é um mix de azuis com purples. Eu vou aplicar esta sombra aqui, mesmo em cima, onde eu tinha aplicado o meu concealer. Esta, no tom... Esta aqui. E no nome Medusa. Medusa. 777, o gel liner na cor black, é a cor mais vendida, sem dúvida, na... Tem glots. Aqui está o resultado final da maquilhagem. Espero que tenhas gostado deste look bem colorido. Que eu já não fazia um look assim há muito tempo mesmo. E aqui está o look. Espero que tenham gostado. Se gostaste, não te esqueças de se inscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like. E vemo-nos no próximo vídeo. Bye!